Palmeiras, 1, 2, 3, no pique, aliás, não pode, pode! Começando, mais um no pique, em homenagem ao Roberto Avalone. O que foi pior, esperar 10 horas na fronteira ou dormir no hostel do Carlos? Ah, esperar 10 horas na fronteira por causa do PCR, com certeza foi o pior perrengue da viagem. Foi trito, irmão. Vocês não imaginam a minha ansiedade pra entrar no país, pra conseguir chegar logo em Montevideo. Foi muito punk, tiveram que pagar 100 dólares. Mas, fazer o que? Cara, vou te falar, não dormi naquele hostel, só fechava o olho. O negócio era duro, velho. Mas, cara, pelo menos você conseguia descansar minimalmente, porque, velho, o que importava, o que a gente queria era o jogo e o título e veio, mas eu fico com as 10 horas. Com certeza aquele perreio foi punk demais. Boa, boa, boa. Ó, foi boa mesmo no pique, hein? Foi bom, foi bom. A minha é... Tá travando, tá travando. Vai, vai, falou! Como é que é que esse cara me chama? Panguãozão, vai! Montevideo ou Maracanã? Montevideo, né? Porra, que pergunta fácil, irmão. É, mano, é só pra responder, não é pra criticar. Vai, 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 vai. Pra mim, Montevideo, porque eu estava presente e a gente ganhou em cima do Flamengo. Depois daquela soberba toda do ganho, já ganhou, já ganhou. Tá bom, tá bom. Beleza, agora é minha, hein? O que que é pior? Um convidado não responder sua mensagem, um convidado que você quer trazer, ou o cara falar que vem e não vim? É, acho que falar que vem e não vim é pesado, mas a gente entende a situação que a gente passou aí no final do ano, porque o cara que falou que vinha foi o grande destaque da final da Libertadores, então não deu pra ele vir. Mas, talvez em 2022 a gente consiga, enfim, trazer alguns, alguns, alguns atletas do elenco do Palmeiras, né? Tanto do masculino quanto do feminino. Boa. É, pra vocês aí. Ano que vem a gente quer trazer bastante convidada mulher, viu? Que é uma tecla que a gente bate bastante, mas claro que tem menos e também é difícil, né? Estamos tentando e vai rolar. Boa, legal, manda aí. É, Libertadores de 2021 ou o Paulista de 93? Ah, Libertadores de 2021, né? Porque em 93 eu não, eu estava vivo, mas eu era um, praticamente uma célula, né? Não fazia nada e, e 2021, porra, não precisei falar, né, irmão? A gente estava lá, mano, cobrimos tudo. Agora, eu, você tem que beber a sua última cerveja da sua vida. Você toma a IPA ou a Hopelagre, irmão? Tem que esconder uma, é a última cerveja da sua vida. A IPA, eu prefiro a branca. Ah, é a IPA? A IPA da Patoa é... É boa mesmo, hein? É melhor. É uma IPA que é incorporada, é incorporada não, é incorporada, só que não é tão pesada. É encorpada, filho. É encorpada, caralho! Eu falei incorporada, ele fez assim ainda. É encorpada, só que não é tão pesada. Então, eu gosto muito também da IPA, velho. Da hora, da hora. Vai. Se fosse pra você fazer uma festa, quem você preferia chamar? Felipe Facincano ou Flávio Sareta? Ah, Saretão, né? Vamos fazer a session, né, mano? Tem jeito. Saretão, porque ele vai me acompanhar em todos os aspectos no rolê, né? Mas o Facinca ia colar de bicão depois. Eu ia chamar pro after, pronto. Boa, boa, boa. Boa, fechou. Fechou, então? Mais uma. Não, mais uma. Mais uma só e mais uma minha, vai. Tá bom, vamos lá. Vai. Quem cantou menos? A Anitta ou a torcida do Flamengo na final da Libertadores? Putz, eu acho que a torcida do Flamengo, viu? Porque foi depois do gol, eles cantaram os quatro. A Anitta durou uns seis, sete minutos o show, né? A torcida do Flamengo cantou. Tava ventando muito, também atrapalhou um pouco. Mas eu acho que a Anitta, a torcida do Flamengo cantou menos na final e voltamos o rouco, né? Engolimos, cara. Da hora, da hora. Agora a última. A última, vou finalizar o No Pick aí. Um episódio no Pó de Porco. Você prefere receber Scarpe Veiga ou Danilo e PK? Nossa, essa foi boa, hein? Danilo e PK. Nossa, ia ser mais resenha também, acho. Nossa, ia ser muita resenha. Não, se vier Danilo e PK, eu faço TikTok com eles. Fácil, fácil. Fácil, fácil. E falando em TikTok, galera, ano que vem... É, outra novidade. Estaremos presentes em mais redes sociais, tá? Só um spoilerzinho aí. Fala, Parmeira. Curtiu a resenha? O link da entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nada. Se amonói. Valeu. Valeu.